E aí, rapaziada, bom dia, certo? Mano, tô indo lá no Pereira, ver como que tá o kit da moto, mano, essa moto aí tá atrasando muito mais do que eu pensei que ia atrasar, tá ligado? O que eu pensei que ia atrasar era, mano, o motor, esses bagulho, mano, e o bagulho foi bater o pegou, mano, tipo, colocamos o tanque, o outro tanque, tá ligado? E o bagulho funcionou, mano, de primeira, de primeira, de primeira, mano, não precisou mudar nada na moto, tá ligado? Foi tudo certinho e, mano, essa moto aqui vai embora hoje, mano, vou fazer o sorteio dela hoje, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo que comprou a rifa, mano, que saudade que essa moto vai deixar, velho, mano, essa moto tá zera, 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 caralho, tem que bater, calma aí, ai, ai, caralho, essa moto tá nova, família, bateu, pegou, cara aí, viu? Vai com o punho, mano, meu Deus, todos os punhos, mano, vai completa, só vou tirar o suporte garra e o baú porque eu uso, mano, vai com a alcinha cromada, como eu tinha falado pra vocês, mas, mano, que saudade que essa moto vai deixar, velho, e, mano, se você não é inscrito, se inscreve aí, tá ligado? Vamos lá ver, mano, como que a ML tá, viada, isso é louco, mano, gravar pra ter saído dessa moto faz tempo, família, faz tempo, tá ligado? E, mano, tá atrasando, vamos ver lá no Perira como que tá o kit e é isso, tamo junto. Aí, rapaziada, onde eu cheguei? Perira, perira, mano, ele nem tá aqui, viada, olha essa moto, Porsche. Papelha, hein? Boa chave, eu tenho uma vontade de montar uma moto dessa, viu? Eu acho ela uma bonita, mano. A minha moto tinha esse bacalhau aqui, ó, quando eu comprei ela. Quem é de uns dias, tá ligado? Bacalhau da 2000. Ó, a KTM, várias motos, filho. Ele vai fazer rifa dessa aqui, ó, em breve lá no perfil dele, ele tá reformando, vai fazer a rifa dela, mano, o bagulho vai vir como? Chave. E essa aqui é que nem a minha, ó, MLzinha, de manabras. Caralho, fiquei poesada nessa moto. Mano, só de você colocar lá na frente nessa motinha aqui, já dá maior diferença, tá ligado? Mas se você vai fazer o bagulho, tem que fazer o bagulho de completo, né, mano? Mas, mano, essa cor é pelo. Olha. Olha isso, viado. Mano, esse tanque tá impecável. Olha. Até que usa adesivo. Ela tá chave, família. Ela tá chave, mano. Gostei dela, hein, mano? Essa aqui também, a cor dela é pilo, mano. Pilo, 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 pilo. Até essa, mano, pra montar o bagulho, fica uma chave. A Mix eu ia pegar ela dessa cor. Eu não ia pegar a Mix preta, não. Ó. Para a lama tá diferente a cor, ó. Ali tá uma cor, parece. E aqui tá outra. Mas tá pilo. Só de colocar a frente aqui também, o bagulho ia dar outra cara pra bicho. Mano, essa aqui, eu nunca vi os caras no grau, hein, mano. Sadduque. Parece moto gringa, né, mano? Mais estranho, sei lá. Quem fez a pinteira dessas motos tudo aqui, ó, pereira, mano. Vou deixar o Instagram dele aí na descrição do vídeo. Vocês encostam aí. E já era. Vou mostrar pra vocês o kit da Mix, da Mix não, da ML que todo mundo quer ver, mano. Vou tá deixando na descrição, família. O Instagram do Pereira Pintura, certo? Ajuda nós lá. Segue ele, mano, porque ele tá dando uma atenção. Ele tá dando atenção devida pra Mix. Pra Mix. Mano, eu tô com Mix na cabeça. Vou mostrar pra vocês o tanque da ML agora. Como tá, como ficou e etc. Aí, rapaziada, ó o kit jateado já. Isso aqui é Primer, né, que chama? Primer. Só pintar agora, viado. Pessoa lateral. Essa daqui é a lateral originalzinha, mano. Vocês viram quando a ML chegou, não tava com a lateral original dela, mano. Tipo, modelo original, né? E isso aqui é o modelo original do ano dela, mano. A rabetinha é a mesma, mano, teve. Essa rabetinha aqui é original, filho. O boguei é pelo. Pelo. E, mano, eu tava elogiando pra porra essa moto. Eu nem sabia que a moto era a dele. Ele falou que essa moto tá à venda. Aguarda, família. Aguarda, aguarda, família. Aguarda aqui, mano. Esse cor de projeto aqui, mano, fica a tapa na cara. Aguarda, família. Aguarda. Vamos pensar na ML primeiro, tá ligado? E segue o parceiro, mano. Pedro da Pinturas. Que desenrolou o trampo da pintura da minha moto. Adaptação da bomba. Adaptação da tampa. Certo, mano? E ele desenrola. A gente não vai mostrar o tanque agora. Certo? O tanque tá lá. Vocês tão ouvindo aí, ó. Ele tá preparando o tanque. Eu vou mostrar o tanque agora, certo? Depois a gente vai mostrar tudo certinho. E a adaptação da bomba, família. Nós vai mostrar, mano. Ele gravou tudo. Eu não tava aqui quando ele gravou. Ele soldando, fazendo os cortes, tudo. E eu vou postar aqui no YouTube. Certo? Família. Família. Ô, viado. Calma aí. Calma aí que o bagulho tava pegando. E eu fiquei empolgado. Matheus pegou o que fala minha vida. É ronda, né? Família, já é de noite. 10 horas da noite. Vou tentar subir esse vídeo rápido pro YouTube. Mas, mano. Vocês vão ver como que ficou o kit da ML. Mano, ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Não coloquei o adesivo original do ano dela. Porque eu não gosto daquele adesivo. Eu coloquei esse adesivo que vocês vão ver. Mano, ficou perfeito. Perfeito. Eu gostaria que vocês seguissem muito o Pereiras. Queria que desenrolou esse trampo, mano. Sem palavras. Amanhã, sexta-feira, já vou montar a moto. Vou pegar os tanques de madrugada. Encostar pra lá. Porque amanhã é rodinhos na minha moto. Pra tudo. Mas, mano. Segue Fortile. Acompanha ele, mano. Que, mano. O bichão desenrola. Certo? É nóis, família. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito, mas a estrela vai reclamar com Deus. Imagina a voz de áudio ou de sincron, hein? Indo aqui, indo ali. Só mande, vai e vem. E aí E aí E aí E aí